Eu tô passando agora, eu não sou do que o TVP no ano passado, eu encontrei essa barata. E sabe que o trio vai parar? Pode parar e vai parar sim aqui. Segundo trio, segundo trio. Agora é o seguinte, quem quiser vai cantar com o colate. Qual o ensino é, pode ser é feito. Eu tive a nu porra! Eu tive a nu porra! Não consigo minha, seja mulher. Eu não sou do que o TVP, não consigo minha, seja mulher. Eu tive a nu porra! Eu tive a nu porra! Eu faço tudo que eu tinha que dar pé Eu sou bom demais Eu não consigo me desejar Da aha, da aha, da aha Música 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 Agora pra você, você vai esquecendo porra e vai falar novamente da pessoa que você está aqui, ou de quem você mais ama, ok? No verso mais, no verso porra, você vai falar da única pessoa que você gosta, entendeu? Essa é a que vai ter gente nessa entrega agora. E cada cara vai ler o nome, deixa na mão. E cada cara vai ler o nome, deixa na mão. E cada cara vai ler o nome, deixa na mão. E cada cara vai ler o nome, deixa na mão.